Chegamos ao passo 3 da nossa jornada na direção de construir um componente. Meu nome é André Santanque e este é um vídeo que faz parte de uma disciplina de componentização e reuso de software que está sendo dado no curso de engenharia de software da Unicamp. Como você pode ver, a gente está no terceiro passo, o que significa que eu tenho vídeos anteriores que eu mostro o problema e os passos. Aqui a gente está fazendo gradativamente um processo de pegar um código que foi feito no Jupyter e está componentizando ele. Para você entender, você tem que assistir os vídeos anteriores. Então, o nosso problema é, eu declarei da seguinte maneira, como é que eu pego aquele código que eu fiz desconsiderando qualquer aspecto de componentização, etc. Eu construí no Jupyter em células e a gente está fazendo uma espécie de processo gradativo passo a passo para transformar isso em um formato de componentes de software. Eu usei o Orange como modelo de componente porque ele tem as características que eu preciso para fazer isso. É isso que aqui é o nosso problema, sair desse Jupyter e ir para o Orange a gente já tem falado isso aqui. No último vídeo, a gente tinha construído classes. Uma classe ligada a table e a outra classe ligada ao scatterplot. E eu chamei a atenção que uma limitação é que a comunicação entre as classes ainda era uma função de um programa principal que tinha que gerenciar, pegar uma variável, receber o valor, entregar para outra. E que eu queria que isso ficasse transparente para mim, fosse entregue na mão dos componentes e eles que se virem. Então é isso que a gente vai fazer agora. O código está nessas pastas aqui. Tem aqui as conversas com o Cloud em que vocês vão ver que está aqui. Eu já tinha falado isso nos anteriores. Eu pedi ajuda do Cloud porque justamente eu quero que vocês também façam uso desse. E aqui está a parte onde eu peço para ele para representar exatamente o que eu vou explicar para vocês aqui. Ele construiu o código para mim e é interessante que vocês podem ver a formalização que o Cloud está fazendo. Isso está lá naquela pasta, nesse notebook, que é o passo 3, certo? E antes de entrar no notebook, nos detalhes do notebook, eu quero explicar conceitualmente o que ele está fazendo. Então, o que a gente quer fazer aqui agora é representar interfaces requeridas. Mas eu quero que você entenda que isso é muito mais do que só uma forma de representar interfaces. Na hora que eu penso os meus componentes como elementos que se conectam, eu também quero dar para eles autonomia. Porque a ideia de funções ou de coisas que eu chamo, muitas vezes, é que tudo depende de eu ficar chamando e fazendo as coisas, e peço isso e peço aquilo e ele vai me entregando o que eu peço. Agora, a gente está mudando um pouco o jogo e está entregando para o componente uma certa autonomia para atuar no processo. Ou seja, eu quero criar meus componentes, conectá-los e deixar eles trabalharem entre si. Isso é uma coisa que eu vou explicar em mais detalhes na semana que vem, quando eu falar dos protocolos de funcionamento, como é que componentes colaboram entre si, etc. Agora, eu quero só que vocês entendam os detalhes de como esses caras podem trabalhar usando essa ideia das interfaces, está certo? Bom, então, basicamente, o que eu vou fazer é que eu vou pegar o componente, a parte de código da tabela, e essa parte da tabela, ela agora vai ter uma interface requerida. Eu já falei conceitualmente disso outras vezes. Significa que essa tabela, ao ler a tabela, precisa de uma outra interface, de alguém que tem uma outra interface, para receber a tabela que eu li. Então, eu quero alguém que tenha uma interface que eu estou chamando aqui de dataflow, certo? Por outro lado, o scatterplot tem uma interface provida. Ele recebe essa tabela que alguém entregou para ele e apresenta isso na forma de um gráfico. Então, na prática, eu já tinha mostrado isso, a gente vai ter essa configuração aqui. O componente de tabela, ele lê uma tabela e tem essa interface requerida para dizer Ah, eu preciso me encaixar com alguém que precise carregar uma tabela. E aí, o scatterplot tem uma interface provida, que se encaixa, recebe a tabela e funciona. Só que agora, para implementar esse conceito, agora a gente tem como entender um passo a passo de como, uma vez que eu encaixar os componentes, eles se coordenam. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que não é só a construção de uma interface, mas é a construção de uma coordenação, como eles vão trabalhar em conjunto uma vez que eles estão conectados. Então, a ideia é, esse componente da esquerda requer um serviço, certo? O da direita oferece. Qual é o serviço? Eu vou chamar esse serviço de um serviço de consumo de tabelas. Então, o scatterplot consome uma tabela para apresentar na forma de um gráfico. Esse é o serviço que ele, entre aspas, oferece. Porque na nomenclatura de interfaces é isso. Esse cara da esquerda, ele requer um serviço, que é o serviço de quem apresenta, e o de lá oferece esse serviço de apresentar a tabela. André, não poderia ser um verso? Ou seja, esse cara da do gráfico não poderia dizer que ele requer um serviço de alguém que leia a tabela para ele e o cara da esquerda oferece um serviço de leitura de tabela, também poderia. Na verdade, quem é provida ou requerida depende de critérios, mas você pode inverter também. Vai depender da semântica do processo, de como você quer representar a semântica, vai depender de como você quer organizar essa comunicação. Hoje, eu vou mostrar ela de uma forma bastante, vamos chamar assim, informal. Eu só vou mostrar o processo acontecendo. Aí, na semana que vem, a gente vai pegar essa comunicação e vai estruturar ela, vai estudar ela a fundo. Tem formas diferentes de organizar essa comunicação. Tem padrões, push, pull, de fazer isso. Então, aqui, por enquanto, eu estou fazendo de conta que a gente está informalmente construindo esse padrão para dar elemento ou material para mais na frente a gente aprofundar. Então, eu vou ilustrar aqui como esses dois componentes vão trabalhar em conjunto usando essas interfaces. Eu vou começar falando desse componente aqui. Eu vou tentar fazer um bate-bola. Primeiro, eu vou mostrar só em linhas gerais. Depois, a gente vai aprofundar. Então, eu resolvi organizar da seguinte maneira. Mas isso poderia ser organizado de outra forma. A gente vai aprofundar isso. Por exemplo, eu decidi que, na hora que eu criar o componente, ele vai ler a tabela. Certo? É isso. Eu decidi para fazer uma simplificação. André, eu poderia ter um processo separado que ele lê a tabela? Em um outro momento? Não na criação? Pode. Você pode decidir ler em um outro momento. Eu decidi ler na criação porque eu achei que era a forma mais simples nesse momento. Então, na hora que eu instanciar esse componente, ele vai ler uma tabela. Se a gente pegar o código aqui agora, esse é o código da terceira etapa. Certo? Do passo 3. E aí, agora, eu já estou mostrando aqui em o ML. Plant ML. Já estou mostrando esse cara com a interface requerida dele. Certo? Tem aquele bugzinho que ele mostra essa bolinha que não precisava. E aí, você vai perceber o seguinte. É... Ah, não. Não. Desculpa. Eu me enganei, na verdade. Eu me enganei. Ele não vai ler a tabela agora. Eu vou até ajustar esse slide. Ele não lê a tabela na criação. Vou ajustar esse slide. Ele lê a tabela na hora que ele conecta. Aqui, ó. Na hora que ele conecta, ele lê a tabela. Certo? Então, deixa eu fazer o seguinte. Esse processo acontece quando ele conecta. Então, eu vou pedir desculpa para vocês. Eu não tinha prestado atenção nisso. Não é? É... Então, voltando de novo. Primeiro, eu criei o componente. Ele não faz a leitura. Primeiro, eu vou criar esse componente. Certo? Que é o componente de table. Tudo bem? E eu... Quando eu crio ele... E aí, aqui, vocês podem ver no Python. Está aqui o componente. É só isso aqui. Ele tem esse método que é o construtor. Eu só informo para ele qual é o caminho do arquivo. E ele guarda. É isso só. Ele só guarda o caminho do arquivo. Beleza. Aí, é... Bom, eu crio o segundo componente. Que é o scatterplot. E o scatterplot está aqui embaixo. Como o segundo componente. Está vendo? Eu fiz o diagrama OML dele aqui. Para ir documentando. E ele também tem um método construtor que recebe os campos dele. Que é o campo X. O campo Y. O título. E guarda. Então, basicamente, os dois fazem a mesma coisa. Eles recebem os campos. E guarda. Tá? Daí, é... Eu faço a conexão. Não é? Eu vou conectar os dois. Daqui a pouco eu mostro. Tem um método que eu faço a conexão entre os dois. Na hora que eu faço a conexão entre os dois. Aí sim. Agora corrigindo. Esse componente lê a tabela. Tá certo? Manda para esse aqui. Que é o... Aqui está errado o ícone. Tá? É. Foi um bug nos meus slides. Está errado aqui. Ele manda para esse cara que não é tabela. Esse cara aqui continua sendo o gráfico. Né? Então, ele manda para esse cara que é o gráfico. A tabela. Usando o método update. Então, você vai ver o seguinte. Vamos lá. Voltando. Na hora que eu conectei. Conectei. Ele leu a tabela. Né? E... Aí... Usando o método chamado update. Ele... Manda essa tabela para o scatterplot. E aí o scatterplot apresenta essa tabela. Então, a sequência é essa. Na hora que eu conectei. Esse cara da esquerda lê. E manda para o outro. E o outro apresenta. Certo? Tá. Agora, vamos ver como é que é esse processo mais a fundo. Então, a gente vai fazer um zoom. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. É como é que eu faço essa conexão. Usando o connect. Como é o padrão. Né? Comum. Depois vocês vão ver que isso é um padrão de construção. Então, basicamente, eu estou falando que esse cara aqui, que é o cara da esquerda. Ele tem uma forma de interface que eu chamei de Dataflow Required. Ele requer uma interface Dataflow. Para ele requerer uma interface Dataflow, significa que ele tem um método connect. Recebe aqui um componente. Certo? A gente poderia até melhor dizer melhor isso. Ao invés de dizer que ele recebe um componente qualquer aqui. Ele recebe um componente que implemente a interface Dataflow. Então, é como dizer o seguinte. Eu, que tenho a interface Required aqui, estou esperando, certo? Eu, que tenho a interface Required aqui, estou esperando receber um outro componente, que é esse da direita, que tenha essa interface Dataflow. Então, basicamente, se eu fosse dar um zoom mesmo na interface, quem é que tem o connect? É o componente que tem a interface requerida. Esse é quem tem o connect. O que ele vai fazer? Ele vai receber esse cara da direita, que é esse componente. Ao chamar o connect, eu vou entregar para ele uma referência desse objeto. Quer dizer, eu quero conectar os dois. Então, esse da esquerda manda para o da direita. Não é ele quem manda, na verdade. Mas é quem faz essa conexão. Então, eu acho que isso não está bem ilustrado, certo? Na verdade, deixa eu ilustrar de uma forma mais correta. Peço desculpas para vocês, tá? Mas a forma mais correta de dizer é que quem faz essa conexão não é o próprio componente, tá certo? Alguém chama essa conexão, eu vou mostrar para vocês. E esse alguém que chama conexão, ele vai... Deixa eu só fazer aqui uma rotação, tá? Não, não rodou. Antigamente eu sabia rodar esse negócio, agora eu não sei mais. Rotate, pronto. Então, esse cara, ele vai... Tem alguém que vai chamar esse método e vai entregar essa referência, né? Vai entregar essa referência do objeto. Mas eu quero chamar a atenção que quem faz essa chamada não é o objeto em si. É um outro carinha, né? Externo lá, que chamou esse connect passando a referência desse objeto, tá certo? Tá. Aí, uma vez que eu fiz isso, que eu chamei o connect passando a referência, eu, esse objeto da esquerda, que é o componente aqui, ele guarda essa referência, certo? Ele vai guardar. Então, vamos ver isso no código em Jupyter aqui, isso funcionando, tá? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, quem implementa esse método connect é o table. Ele é quem tem a... Vamos chamar a interface requerida. Ele recebe como parâmetro um outro componente. Aqui, eu quero chamar a atenção para vocês que não precisa ser necessariamente o scatter plot. Pode ser qualquer componente que esteja disposto, que tenha esse método update. O que esse método update faz? Aqui, eu acho que ficou muito, tudo numa linha só, ficou muito complicado. Deixa eu dividir em duas linhas. Esse método update, na hora que eu faço a conexão, a primeira coisa que eu faço é ler a tabela. Eu mostrei isso, né? Na hora que eu conectei, eu vou ler a tabela. E aí, eu vou enviar essa tabela para o componente, chamando o método update. É isso que eu vou mostrar agora. Mas então, primeiro passo. Na hora que eu recebi o connect, aqui eu não precisei guardar, porque eu só estou usando nesse momento. Mas essa é uma simplificação. Em geral, o que acontece é que eu guardo essa referência para uso no futuro. Eu pego um atributo, por exemplo, self.component ou outra coisa assim. Ou target, que seria para onde eu vou mandar, por exemplo. E guardo isso aqui. Assim, isso é o comum. Eu guardo essa referência, porque não necessariamente eu uso ela na hora que eu dou o connect. Então, aqui ela ficou... Eu tentei simplificar bastante e aí ficou meio estranho, porque eu usei na hora. Mas não é o mais comum eu já fazer tudo na hora do connect. Aqui foi só uma simplificação. Depois eu vou mostrar um exemplo mais bem produzido. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é... Foi feito o connect. Alguém fez o connect, tá certo? Eu guardei a referência, né? Então, eu mostrei para vocês que eu guardei essa referência, né? E em geral é isso que acontece, apesar de eu não ter precisado aqui nesse caso, tá certo? E agora a gente vai fazer um zoom na parte de envio de dados, tá? Bom... É... Então, deixa eu mostrar para vocês como é que é esse zoom na parte do envio de dados. Então, vamos lá. O envio de dados, como eu falei para vocês, ele vai acontecer depois que a conexão foi estabelecida. Então, você estabeleceu a conexão. Esse lado de cá, né? Ele vai ter uma interface, que vai ser interface provida. Essa interface provida, eu vou chamar de dataflow, ela tem esse método. Aqui está desatualizado novamente, né? Que, na verdade, ele está escrito como se fosse send, mas o método eu vou chamar ele de update. E nesse método update, eu vou mandar uma tabela, né? Para... Eu estou chamando de conteúdo aqui, ou data. Chamei de data aqui. Eu vou mandar uma tabela para o meu destino, né? É isso que eu vou fazer nesse método aqui. Então, é... Tá aqui um zoom, né? Tem aqui essa interface, que tem o update, tá certo? Quando eu faço a conexão, ele lê a tabela, certo? Através, chama o método update, mas de quem? Como ele tem a referência aqui guardada, ele sabe quem é o cara, ele vai enviar essa tabela, certo? E, finalmente, ele apresenta o gráfico, tá? É... Aqui, tudo aconteceu na hora que eu dei o connect, tá? Mas o... Porque eu quis simplificar demais o componente. Mas o ideal, o ideal é que vai ter um outro momento. Geralmente, quando você conecta, não necessariamente você está pronto para fazer tudo. Então, vai ter lá... Quando você dá o connect, geralmente, você guarda a referência. E aí, depois, você vai ter um outro momento, que você vai dar um sinal de ready, estou pronto. E aí, o sistema envia e faz todo o processo com a referência que ele guardou. Essa é a prática, tá? Então, eu queria sumarizar com vocês aqui o que a gente viu, tá? Vou fazer um resumo aqui. Eu vou montar o resumo com vocês aqui agora. Então, basicamente, o que a gente viu é que a gente criou, entre aspas, né? Apesar de que no Python, você não tem necessariamente a ideia de duas interfaces, né? Então, o que eu mostrei para vocês, resumindo, né? Não tem o conceito de interface, mas, implicitamente, a gente tem interfaces, né? Porque os componentes, eles esperam, né? Que você... Eles esperam essa interface para comunicação. Então, eu posso chamar de que aqui interface é uma expectativa de interface, mesmo se formalmente não é como Java, que eu declaro lá interface, certo? Tem jeito de fazer interfaces simuladas no Python. Mas, como o Python não é fácilmente tipada, isso vai um pouco fora. Mas, eu poderia dizer que a interface do Python é uma expectativa de interface, né? Então, eu mostrei que eu tenho duas. De um lado, eu tenho o que eu chamei de interface requerida, que é essa aqui, que tem um método onde alguém se conecta, né? Um data flow, né? Algum componente do tipo data flow, vai... Eu chamo o connect e me conecto. E do outro, eu tenho o update que manda a tabela. Esse cara aqui tem o método update que eu chamo e que manda a tabela. Deixa eu mostrar isso agora no notebook, tá? Bom, o scatterplot, ele tem então esse método update, tá vendo? Ele tem esse método update aqui, ok? Que é a interface provida dele. Ele oferece esse método update. Ele recebe os dados e chama o plot. E aí, o plot vai usar todos os dados para plotar a tabela, tá certo? O table aqui, na hora que ele faz o connect, ele chama o update aqui, tá vendo? Que é do outro, certo? Então, na hora que o outro componente se conecta, ele chama o update. Mas no mundo real, como eu falei, você poderia no connect guardar essa referência e no momento que eu estivesse pronto, eu chamava o update para mandar os dados, certo? Bom, e aí, o bacana, e eu acho que é isso que eu queria mostrar para vocês, é toda essa ginástica foi para fazer o seguinte, olha só. Primeiro, eu instanciei a tabela, certo? O componente tabela, vamos chamar aqui. Segundo, eu instanciei o componente scatterplot. E depois, eu só conectei um com o outro e a mágica aconteceu. Então, eu estou fazendo praticamente como eu fiz no orange. Eu cheguei muito próximo no orange, concorda? Eu conectei um, configurei, porque no orange você tem que configurar o componente. Conectei o outro, configurei, instanciei o primeiro, configurei, instanciei o segundo, configurei. Quando eu conectei, os dois magicamente funcionam aqui. E é essa a ideia. Você vê que, fazendo isso, fica tudo transparente. Eu não preciso saber, não é? Quem faz a conexão, e eu mostrei isso, é o programa principal. Ele vai pegar o table lá, chamar o método connect, que é quem oferece, e passar a referência do outro, para eles se conectarem e conversarem entre si. E aí, eles funcionam em conjunto. Então, esse sistema mostra também a ideia da autonomia dos componentes. Agora, os componentes conversam entre si. Não sou eu, o programa principal, que preciso coordenar. Pega de um, manda para o outro. Nada. Eles se acertam entre si. Então, isso aí, digamos assim, é o the must. A gente chegou em um ponto bem forte do negócio. Será que ainda temos? Qual é a vantagem? A vantagem, então, agora, é que as dependências e as relações estão explícitas. Isso é muito importante, gente. Porque agora eu sei como é que esses caras conversam, que dados que eles trocam. Não fica ali misturado. Porque antes, lá, eu tinha uma célula que fazia um monte de coisa, setava umas variáveis, eu não sei necessariamente quais. Algumas dessas variáveis, a outra célula usava. Então, a relação entre os componentes era meio obscura ali. Eu teria que ler o código para entender. Agora, não. Agora, eu tenho uma conexão explícita entre os caras. Uma troca através de uma interface. Isso melhorou bastante o processo. Os componentes ganharam autonomia. Toda a lógica da coisa fica mais transparente para quem usa. Certo? Tem ainda limitações? Tem limitações, tá? Uma das limitações é que eu precisei configurar todo o componente na hora que eu criei. Eu passei os parâmetros, configurei ele todo e de uma vez só. O que eu gostaria é de ter aquela noção de propriedades, de poder criar o componente e ir customizando as propriedades na medida que eu quero. E aí, depois, eu conecto e faço as coisas. Então, eu gostaria de fazer isso ainda, que é o ponto final. Como tarefa, novamente, você vai pegar esse programa que eu acabei de mostrar e vai adaptar para um outro gráfico. Tá? Esse trabalho não é tão grande que, depois que você fez o primeiro lá em cima, você só vai adaptando para as outras etapas. Tá certo? A ideia é essa. Com licença. Com licença. Obrigado. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença.